Fala galera, meu nome é Thiago Fernandes e hoje eu vim falar sobre como ser muito mais produtivo no seu home office. O home office é uma nova realidade e as empresas viram que para muitos cargos o fato de trabalhar em casa aumentou em muito a produtividade. Mas qual que é o nosso desafio? Como ser produtivo mesmo naquele cenário que muitas vezes você tem que conviver com seus filhos, você tem que conviver com esposa ou com marido, você tem que conviver com duas, três pessoas fazendo home office ao mesmo tempo. Então como ser mais produtivo? Então eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar com cinco dicas que são dicas práticas, fáceis de ser aplicadas, dicas fáceis, mas que se você colocar em prática você vai conseguir ser muito mais produtivo. Se você está chegando agora no canal e já gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like. E se você gosta de dicas como essa e ainda não está inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as dicas em primeira mão. Toda semana tem novas dicas para você. Lembrando que as cinco dicas que eu vou te passar para você super produtivo no seu home office, elas não estão colocadas em ordem de importância. Então fica até o final que as cinco dicas são muito importantes. Minha primeira dica é o seguinte, planeje o seu local de trabalho. Eu sei que nem todo mundo tem condição de ter um escritório arrumadinho em casa, eu sei disso. Mas trabalhar às vezes na cozinha com aquele cheiro de comida, ou trabalhar num ambiente que é comum a todas as pessoas da casa, não vão te ajudar. Por quê? Vão ser ambientes que vão te distrair muito facilmente. Procure um local que seja o mais silencioso, arejado e iluminado na sua casa. E monte ali o seu escritório. A primeira coisa é estabelecer uma rotina dentro de casa. Então essa rotina começa por você ter um local definido de trabalho. Tendo um local definido de trabalho, a gente tem que começar a planejar a nossa rotina. Eu tenho uma rotina, por exemplo, que quando eu estou trabalhando em casa, eu escrevo todas as minhas atividades que eu tenho que realizar no dia, as metas minhas diárias que eu tenho que realizar num quadro. E eu vou riscando cada atividade ali que eu vou completando. Por que eu gosto de escrever e por que eu gosto de riscar? Escrever está mostrando para o meu cérebro ali o que eu tenho que fazer, as missões que eu tenho no dia. Então não deixa aquele desânimo em bater. E cada vez que eu vou riscando, aquilo ali é uma estratégia simples, mas que aumenta a nossa produtividade. Que você vê que você está realizando as suas metas e que você está num caminho coerente para ser mais produtivo. Uma outra dica dentro de planejar as suas atividades que eu posso te dar é o seguinte. Sempre comece pelas atividades mais difíceis e depois vai pelas mais fáceis. A gente tende naturalmente a procrastinar aquelas atividades que são mais difíceis. O que é muito normal? Você começa a olhar aqueles e-mails que não são importantes, você olha o WhatsApp, você olha a rede social. E aquela atividade que é a mais importante, que vai te dar mais resultado, você acaba deixando ela para lá. Então para ser muito mais produtivo, comece ao contrário. Comece sempre primeiro com as atividades que são as mais importantes, que são as mais relevantes, que vão te entregar um resultado maior. Minha terceira dica é o seguinte, tenha disciplina com horário. É tentador a gente querer acordar um pouquinho mais tarde porque eu estou trabalhando em casa. Mas se você não se disciplinar, assim como você tem um horário no seu trabalho, não vai conseguir ser produtivo. Então tem os dois extremos. Tem aquela pessoa que acaba aqui em casa, acaba trabalhando muito menos. E tem aquela pessoa também que por trabalhar em casa, ela não tem o horário de começar e o horário de terminar o trabalho. Acaba se cansando bem mais. Então uma dica que eu uso e que eu vou te sugerir é o seguinte, sempre escreva ou coloque no celular horários de pausa. Então faça sua pausa no almoço normalmente e combine de fazer micropausas a cada uma hora e meia. Existem vários e vários estudos que a gente não consegue se concentrar, ter uma concentração ativa, uma concentração efetiva por mais de uma hora e meia seguida. Agende mini pausas de 5 a 10 minutos e cumpra essas mini pausas. Cumpra seu horário de almoço como se você estivesse no seu local de trabalho. Uma outra dica que é até engraçada, mas é fundamental, é nada de pijama em casa. É lógico que você não precisa de trabalhar de terno, no home office, mas se vista como se você estivesse indo trabalhar. Eu tenho um amigo meu gerente que falava para mim, Ah, quando eu estou trabalhando em casa, eu visto camisa, eu coloco até sapato, porque nisso eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro que eu estou trabalhando. Eu estou em casa, mas eu estou trabalhando da mesma forma. Isso é muito importante, mesmo porque, imagine o seguinte cenário, uma pessoa te liga e quer uma reunião de vídeo com você. Você sai correndo ali para arrumar o cabelo, para se maquiar, para vestir uma roupa decente porque uma pessoa te ligou para uma reunião importante. Então, nada de pijama no home office. Se vista como se você estivesse indo trabalhar no seu local presencial. E uma outra dica que eu queria te passar é o seguinte, negocie horários com seus familiares. Explique. Eu tinha muita dificuldade no começo das pessoas entenderem que, mesmo estando em casa, eu também estava trabalhando. Então, tente negociar isso com seus familiares. Olha, tal hora eu não posso falar porque eu estou em reunião. Então, se você tiver filho pequeno, negocie. Olha, agora eu não posso falar que eu estou em uma ligação, mas eu vou brincar com você daqui a pouco, de 5 a 10 minutos. Então, negocie com seus familiares e explique que de tal horário a tal horário, você está indisponível. É muito importante que eles entendam isso, porque senão acaba que a pessoa acha que você está em casa. Ah, você pode fazer isso para mim, você pode fazer isso para mim. E isso vai cair muito a sua produtividade. Gostou das dicas? Me fala aí nos comentários, então, qual que é a sua estratégia para se tornar mais produtivo no home office? É alguma dessas que eu falei ou é uma dica diferente dessas que eu falei, que eu gosto muito de saber, tá? Se você gostou desse vídeo, então deixa seu like. Isso ajuda muito o canal. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as próximas dicas. Toda semana tem dicas novas para você. Um grande abraço.